A Operação Lava Jato fez uma aposta que é combate à corrupção como uma terapia de choque. E com isso a gente quer levar a sociedade brasileira para um novo patamar. O risco com isso daí é que a gente não sabe qual vai ser o legado. Eu não sei se é que a corrupção faz o Brasil atrativo, talvez seja o contrário. E a corrupção na verdade ela é excludente. Só participa desses atos de corrupção agentes que têm contatos internos dentro da máquina pública ou dentro das associações empresariais, etc. Se você muda as regras do jogo para ter regras mais transparentes, na verdade você vai ter uma competição maior e a competição maior leva a maiores benefícios econômicos. O problema que eu acho que o que eles querem dizer é, olha, a gente não consegue sozinho sair desse jogo. Para um partido só fazer isso, ele vai ter um custo muito grande, vai ter um benefício para toda a sociedade, mas o custo individual daquele partido vai ser muito grande. Governos mais honestos podem aumentar a probabilidade de serem reeleitos e continuarem dentro do sistema político. Nesse aspecto dos municípios, parece que sim, quem fizer esse tipo de combate à corrupção, talvez tenha benefícios eleitorais. Quem é eleito no executivo deve lidar com o Congresso Nacional que as urnas lhe enviou. Então é não só uma questão de vontade política do presidente, ele tem que trabalhar também em coordenação com o Congresso Nacional. E aí eu acho que aumenta um pouco a dificuldade para ter isso que você falou de a sociedade premiar um governo que tenta combater a corrupção, porque esse governo vai ter que lidar com o Congresso Nacional. E se a sociedade pode estar premiando esse governo, mas o Congresso Nacional pode punir esse governo. Então ele vai ficar entre a foice e a espada nesse caso. Então ele vai ficar entre a foice e a espada nesse caso.